Foguete Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha E é como disse João Catal de Melo Neto Um galo sozinho não tece um amanhã Senti na pele a mão do seu afeto Quando escutei o canto de Agauã A brisa veio feito cana mole Doce me roubou um beijo Fonde querer bem Contar lembrança esse carinho trouxe Um beijo vale pelo que contém Quantas vezes eu soltei Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Quantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda da na vida lina Forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina Parrei a casa com vassoura fina Armei rede na varanda Enfeitada com bonina Você chegou na humildade do dia E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse soltava foguete Acendi uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de santão Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Motivou que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração A fogueira taqueimando A San João O forró já começou A fogueira taqueimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente E rasta a pé nesse sapo, dança junto com a mulher E eu consigo, dança já que coisa bem E eu consigo, levanta aí Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça